Bom clã, tamo que tamo, vamo que vamo, porque a gente tá aqui pra jogar RoboStars Esse jogo do momento, esse jogo lindo, maravilhoso E eu quero falar pra você, deixar já o like aí E é nóis, eu vou abrir com o baú do clã Eu vou tirar aquele printão gostoso, maravilhoso Pra gente poder ficar suave na nave Vamos ver o que vai vir nesse baú do clã Eu não sei se vai vir coisas boas Não sei Só sei que eu tô tirando o print, né? Esse baú do clã vai me surpreender, hein? Tô vendo, hein? Olha só, hein? Ih, mais macaco veloz Beleza, veio bastante coisa, gostei até Nossa, que bosta Só que agora, desculpa amigos, mas eu estou vazando desse clã Por que eu quero sair do clã? Foi bom, né? Eu vou fazer minha própria jornada Beleza, segue meu canal, Nickzinho Playzano E vamos sair do clã É isso, beleza? Saí do clube Agora eu estou sem clube Pronto pra poder fazer qualquer outra coisa aí que eu queira Beleza, vamos que vamos A gente vai abrir nosso clã aqui agora E vamos ver se a gente vai Convidar bastante gente Vou botar a quantidade necessária de troféu Vou botar 2.500 Vou botar 2.700 Que é a quantidade de troféu que eu tenho O clã, ele vai ser aberto até então E ele vai ser do Brasil, é claro, né? Clã Brasil Criado o clã Beleza, então a gente está jogando aqui, galera Vamos ver Ai, cara Nossa, quase que eu tomo gol já de cara aqui Galera, tem uma linha de fazer essa estratégia Que no caso dá muito certo E agora eu vou fazer aquele gol Faz aquele gol lindo Faz Nossa, mano Beleza O Buffalo Bill aqui pra fazer aquela marcação linda Gol, tomei gol Nossa Sai daqui, sapo maldito Esse sapo tá malandro Beleza Ele gastou a tartaruga Ele vai ficar sem nada pra fazer o push dele, hein? Olha aí Que delícia Ai, caraca Tigrão Gol do tigrão Beleza Então a gente já está afim Ele está preparando o sapo lá A gente tem que ficar olhando aqui Tem que estar de olho Sai daqui Beleza Nossa, mano Ele botou ali pra fazer a defesa Mas a gente está jogando finíssimo aqui Beleza Eu acho que vai dar bom Não sei Vou botar aqui pra fazer a marcação Vai acontecer a mesma coisa da outra vez Ele gastou a tartaruga Eu vou botar aqui, ó Meu tigrão E já vou puxar aqui O nosso Ih Ai, que merda, velho Cão leal Cão leal Beleza Conseguimos já fazer a defesa Está um pouco puxado 3, 2, 1 Não posso tomar um gol aqui de jeito nenhum Beleza Sapa aqui pra fazer aquela defesa E a gente conseguiu aqui ganhar No tempo Eu achei que foi muito bom, né A gente controlou bem a partida E, velho O que vocês acham? Acho que o Nick jogou bem Ou o Nick jogou mal? Caralho, onde você botar aqui? Mano, me deu uma vontade de mijar louca aqui Eu já estava aprendendo Eu quero chegar a 3 mil hoje Vamos tentar chegar a 3 mil Certamente que não Nossa, que golaço Beleza Já tomei um gol aqui muito Ai, que macumba é essa, velho O cara passa pro lado, passa pro outro Passa pro lado, passa pro outro Nossa, mano Que loucura Nossa, nível 8 O meu também é nível 8 Tá de bobeira? Nossa, mano Que doideira é essa? É jogo da mímica Repetição Toma Toma Ah, pelo amor de Deus, velho Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Beleza Ah, ele vai botar o jacaré Caraca, tomei 2 gols Não, tomei 2 gols não, né? Mano, não foi dessa vez, velho O cara jogou finíssimo Nossa, eu já sei o que eu vou fazer, velho Vamos testar esse deck aqui, maluco Mano Nossa Vaquinha 12 segundos depois Nossa Que isso Agora sim Beleza Jacaré Nilson aqui pra arrebentar tudo Nossa, mano Eu dei muita sorte Pelo amor de Deus Vai cagar assim no meu Zezinho, velho Boa Nossa, mano Aqui a gente só tá ganhando Uhul Ficou um leal aqui Ah, mano Que pena É, Sapim Você quer fazer o que, Sapim? Quer brincar com o Nick? Aqui Ah, que pena, velho Esse Buffalo Bill não vai fazer nada Bom, Buffalo Bill aqui rebentou Meu é nível 3, cumpadi Ih, vem Você não vai conseguir fazer nada Porque o Nick tá como? Feroz Vai, pega Brinca, brinca, brinca E agora a gente conseguiu aqui bater em todo mundo, meu clã Meu clãzito Estamos quase com 2.800 troféus A gente tá jogando muito bem E a gente tá conseguindo fazer as defesas e os ataques Delicinhas Bom A gente fez uma defesa aqui Legal Ah, ainda vai atacar meu Ó, o macaco de bradou Nossa Nossa, eu fiz o gol Por favor, Jesus Por favor, Jesus É, obrigado, Deus Aí você mitou comigo, velho Nossa, quase tomei... Ah, não, não, não Caraca Mano Mano, meu doguinho fez... Nossa, nunca use essa carta, velho Que isso Não Tô bolado Tomei gol Sai daqui, demônio Ai, caracole, velho Vai, macaco de bradou Gira Boa Yeah É mesmo Com o jogo conspirando contra a gente A gente conseguiu levar Boa Obrigado, macaco de bradou É Que isso O jogo quer me deixar pobre, velho Mais outra promoção Chegamos ao Vale Congelado E desbloqueamos outra promoção Nossa Mais duas promoções, compadre O dedo fica coçando O cão do inferno fica Vai Compra gostoso Compra esse jogo Compra Eu não vou comprar isso aqui por enquanto não Beleza? Então é isso aí Deixa aquele seu like Se você tá gostando de Rumble Stars Valeu, falou e fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sore No Sore Obrigado.